Na mãe que se levanta às quatro da manhã Pra alimentar o seu bebê No ato de escolher fazer o que é certo Mesmo quando ninguém vê No fiel que oferta com o estômago vazio No perdão concedido antes do ofensor pedir A semente é plantada no ventre do chão Se oferece em terra e não morre em vão Pois a sua existência culmina em seu fim Na entrega que gera a flor do jardim No pai que cumpre suas promessas Feitas para os filhos antes de partir No ser humano que abre mão do lucro e pensa no outro ao invés de si No momento em que o filho se arrepende e volta ao lar No abraço que faz rancor se transformar em paz A semente é plantada no ventre do chão Se oferece em terra e não morre em vão Pois a sua existência culmina em seu fim Na entrega que gera a flor A flor do jardim 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 A flor do jardim